Você sente que o seu sistema imunológico ficou meio diferente depois do Covid? Ou você conhece alguém da sua família, algum amigo que acha que as coisas não estão como eram antes, porque alguma coisa aconteceu que o corpo não voltou ao normal? Então, uma das coisas importantes no nosso sistema imunológico é que ele tem memória. E muitas vezes, quando ele passa por um período de estresse significativo, seja com Covid, seja com outros fatores, ele não funciona como ele funcionava antes. É preciso a gente dar um reset, a gente reestruturar o nosso sistema imunológico. Porque uma das coisas que faz o nosso sistema imunológico ser o próprio sistema imunológico é a capacidade dele de ter memória em relação ao que aconteceu. Só que, como tudo na vida, ele pode ficar traumatizado. Então, se você tem interesse nesse tema, fica aí no vídeo, porque a gente vai falar um pouco sobre como você pode se beneficiar de uma alimentação, de uma rotina e também de outras práticas, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, ok? E, é claro, se você gostar desse vídeo e no final dele quiser dar teu like, compartilhar essas coisas, é óbvio que é sempre muito bem-vindo. Então, vamos ao vídeo. Namastê. Agora a gente vai falar sobre resposta imunológica. Chegando no inverno, né? A gente está aqui em meados do inverno de 2024, quando esse vídeo está sendo feito. O nosso corpo, ele já fica mais propenso a estar com uma resposta imunológica mais deficitária. E quando vem a primavera, isso ainda se torna mais evidente. Mas o problema central, na média, é que o nosso corpo tende a acumular um frio dentro da célula. Dentro da medicina chinesa, isso também vai ser uma terminologia próxima. Mas, no nosso entendimento, isso é um resultado não só do frio externo que está ao nosso redor, mas também do como que o nosso corpo começa a acumular, do ponto de vista contemporâneo, gás carbônico. Do ponto de vista do Ayurveda, a gente vai chamar isso de vata. Mas a gente precisa entender que o nosso corpo, ele tem que ter uma temperatura adequada de funcionamento e o próprio processo de aceleração do metabolismo, de acordo com o que a gente está no inverno para responder à questão da temperatura, faz com que o nosso corpo tenha uma tendência a ficar... Sabe mais ou menos quando você coloca a mão no gelo e você fica ali com a mão no gelo e depois de um tempo você perde a sensação do que está acontecendo? Fica anestesiado? É mais ou menos isso que acontece com o nosso sistema quando a gente está no inverno. Ele fica, por um lado, hiperestimulado, por outro lado, disfuncional. A gente pode explicar essa cadeia orgânica, bioquímica, de uma forma mais detalhada, mas o ponto aqui é colocar que se você está sentindo que o que você fazia antes para cuidar do seu sistema imunológico, seja tomar uma vitamina C, seja tomar um treco lá com alho, seja tomar um remédio, etc. Parece que o seu corpo não está funcionando? Eu te digo que a gente sabe dar um restart no seu processo celular. Porque muito da nossa memória imunológica está acontecendo no nível celular. E a nossa medicina ocidental tem pouco interesse em saber como a célula está funcionando. Ou ela vai querer saber como o gen está funcionando, no sentido de fazer exames genéticos, mas elas, no geral, são bem caras, o nosso dia a dia. Ou ele vai tender a querer ver como o teu sangue está funcionando. E, a partir dele, inferir como a tua célula está funcionando. Mas, muitas vezes, o que acontece é que a gente vai no médico e tal. Ele fala, seus exames estão normais. Aí você fala aquela pergunta clássica, mas, doutor, se meus exames estão normais, por que eu não estou me sentindo bem? Porque o que está acontecendo está em uma área atrás do muro do que a nossa medicina é habituada a enxergar. Existem formas tradicionais dentro desse mundo de autoconhecimento de você fazer uma regeneração da sua inteligência celular. As pessoas vão tender a achar que isso é um discurso holístico, de que isso não é científico, de que isso não é comprovado. Eu não vou entrar aqui na discussão do que é ciência e do que... São discussões filosóficas largas que merecem uma discussão adequada. Mas o que me importa é que funciona. E, muitas vezes, o que é científico também não funciona, apesar de ser científico. Eu estava lendo agora um negócio para a preparação de uma aula sobre o escolasticismo. Eu não sei se vocês já escutaram essa palavra, mas o ponto todo é... Só pelo fato de dizer que é verdade, do ponto de vista científico, não quer dizer que aquilo dali te ajuda. Também eu não estou negando o valor da medicina ocidental. O nosso ponto é... Não só através de alimentação, não só através de rotina, não só através de fitoterápico, a gente é capaz de dar esse reset celular no seu sistema. O conhecimento ancestral do yoga e de outras práticas milenares consegue ter uma medicina baseada em evidências. Ou seja, vê que dá certo. Mas a teoria não sabe explicar exatamente como dá certo. A gente tem uma perspectiva, né? A nossa escola tem um desenvolvimento teórico no sentido de trazer para a nossa linguagem ocidental o que é que está acontecendo e por que está dando certo. Porque, muitas vezes, quando a pessoa está conhecendo a Ayurveda e praticando, vai falar, ah, porque é o vata, isso e aquilo. Mas fica uma coisa meio frouxa. Então, se você quer ter um lugar de um, cuidar da saúde de você mesmo, da tua família, de pessoas que você se importa, amigos e etc. E você quer fazer isso de uma maneira muito abrangente, no bom sentido da palavra holístico, a gente tem como fazer isso. Tem aí o cartãozinho para vocês poderem apertar e ir para o lugar de marcar atendimento. E também, se vocês têm interesse de entender um pouco melhor esse discurso, porque você é um profissional da saúde ou porque você é estudante de Ayurveda e porque você tem interesse nesse, tem esse fascínio por um autoconhecimento voltado a uma prática de saúde com um viés pragmático, mas também ilustrado, acho que essa palavra é boa, vocês também podem ir para os nossos cursos que a gente, de quando em quando, acaba abrindo turmas dele. Então, novamente, se você achou que esse vídeo, ele minimamente te trouxe alguma orientação interessante nesse aspecto de fazer com que a perspectiva seja de um realinhamento, de uma afinação metabólica, inclusive ao nível celular, você vai poder se beneficiar muito com o que a gente está trazendo como um propósito de acompanhamento terapêutico para melhorar o seu sistema imunológico. Eu me chamo Thiago Namastê, a gente tem mais de 12 anos de práticas ayurvédicas, de yoga e de outras coisas também e a gente também tem no nosso canal outras milhões de playlists, ok? Aguarda aí o seu contato e se tiver alguma dúvida, escreve aí no comentário ou se você achou que alguma coisa seria interessante da gente prolongar no próximo vídeo, seus comentários também são bem-vindos. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.